Seguinte, rapaziada, tamo hoje aqui, né, no King Legacy pra tá aí jogando um gamezinho, cara, em primeira pessoa. É, é assim, cara, vamos tá aqui tendo uma visão dessa forma aqui, tranquilo? A gente vai tá jogando o game dessa maneira aí. Bom, eu já queria aqui dizer, cara, que esse conteúdo aqui foi inspirado no conteúdo do Kodak. Eu vou deixar aí o canal dele na descrição, que é um canal aí que, bom, pra quem é mais antigo sabe que ele basicamente adotou o nosso canal, né? Ele é tipo um irmão mais velho em relação ao nosso canal, tá? E eu me inspirei aí, até porque, sendo bem sincero, galera, eu tô postando uns três vídeos por dia e eu já não tenho mais criatividade, pelo menos não pra King. Então, eu lembro aí que ele disse que toda vez que eu tiver assim, eu posso ir lá sem problema algum e pegar algum conteúdo. Mas é claro que eu vou deixar aí na descrição, tá? Eu quero dar aí, né, o crédito ao Kodak. Inclusive, Kodak, se você estiver vendo isso aqui, cara, muito obrigado, sério, por todo apoio que você me dá aí, cara. Você, mano, sério, você foi como o irmão mais velho aí pra mim, ainda é, na verdade. E a gente tá aqui, né, pra tá aí jogando o gamezinho só em primeira pessoa mesmo, nada tão especial assim, tá? A gente vai matar alguns bosses, vai fazer algumas coisas, tipo usar o Black Lag, soltar algumas skills. E a gente vai ver aqui como é jogar em primeira pessoa. E se me perguntarem por que meu moleque tá assim, bom, é porque o Roblox tá bugado e mandaram até eu não lodar. Porque falaram que geralmente quando isso acontece, você pode acabar perdendo aí a data, né, da reset date aí. Mas eu não sei se é verdade não, tá? Mas eu vou jogar assim mesmo porque é meu trabalho, cara, eu tenho que gravar, entendeu? Bom, se vocês já puderem deixar seu like, sua inscrição e ativar o sino, eu vou ficar aí muito grato. Lembrando que vai ter esse vídeo aqui e um vídeo das 10 horas aí, beleza? Também se puder comentar alguma coisa, hashtag Kodak, beleza? Se não souber o que comentar. Queria agradecer também os membros do meu canal porque me dão um apoio monstruoso aí, cara, que é o Nog, o Pedrinho, o Matheus dos Santos, o Sukuna, o Kino, o Sasai Jota e o Abashiki. Sério, muito obrigado do fundo do meu coração. Vocês são monstruosos, cara, muito obrigado mesmo pelo todo o apoio que vocês me dão. E vocês também, galera, que deixa o like, comenta, vocês também me dão um apoio monstruoso. Mas se você quiser um salvezinho no começo do vídeo, é só se tornar membro, precinho de banana, descontos, beleza? Bom, vamos ativar aqui o Shaki e vamos aqui sem muita enrolação, galera. Vamos começar por esse boss aqui só para eu ter uma ideia de como é jogar assim. Porque, se você não me disser, eu nunca joguei assim, tá? Eu jogo assim de Dragon, mas acho que todo mundo, né? Vamos começar aqui com o ataque da Fênix e beleza. Esse daqui é só o aquecimento, galera. Vai, Dália, Dália, tá safe, tá safe. Nossa, fica o negocinho da Yoro, mano, que da hora. Nossa, já usei o negócio errado, ó. Beleza, Dália, Dália e tranquilo, foi. Nossa, cara, até que tá fácil, velho. Até que tá fácil. Eu acho que o que eu sei que eu tenho que fazer? Não, tem que botar pra cá, né? Eu acho que eu sei que eu tenho que fazer, cara. E eu tenho que rodar uma fruta aleatória. Eu acho que assim vai ficar muito fácil, porque eu sei jogar de Fênix, tá ligado? Então, a gente tem que rodar uma fruta aqui. Só, é, agora eu tenho que tirar o zoom, porque não tem como. Vamos dar skip já? Vamos ver que fruta que a gente caiu, beleza? A gente vai jogar com essa daqui, hein, rapaziada? Dália, ele é o pardo, mano. Nossa, velho. Agora vai ficar bom, hein, galera? Agora vai ficar... Agora o negócio vai ficar bom, hein, rapaziada? Vamos, 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 vamos. Vamos que nem o velho... Ó, nem o velho joga assim, mano. Nem o velho joga assim. Caria, 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 ó. Toma. Eu não sei o que eu fiz, eu me transformei. Beleza. Beleza, vem, 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 vem. Rugido, rugido que ele é brabo. Nossa. Nossa, vem. Tranquilo. Ih, eu errei. Eu errei, eu errei, eu errei, eu errei. Pode usar o estilo de luta não, né? Ah, na verdade eu posso, mas eu tô com o transformado aqui, eu não vou usar não. Cara, eu tenho que acertar esse bagulho. Ó, beleza. Beleza, dale, é isso. Só que os bosses daqui são bem fracoszinhos. Então o que que eu vou fazer, mano? Eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou lá, deixa eu pensar nos bosses mais difíceis, são os bosses da Big Mom. Eu acho que eu vou lá pro Katakuri, tranquilo? Tentar enfrentar o Katakuri, tentar enfrentar o mano lá do biscoito, pra ver como a gente tá saindo. Porque esses bosses aqui, cara, olha isso aqui, isso aqui é muito... Ai, 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 isso aqui é muito facilzinho, são os bosses do começo. Dependente se eu estiver em primeira pessoa ou não, tranquilo? Ai, 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 ó, 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 mano, eu tô perdendo muita vida só porque eu tava brincando, ó. Dá-lhe, dá-lhe, eu consigo usar o Black Legs? Não consigo, né? Pergunta, Kogi. Que pergunta, joga-lhe isso daqui há sei lá quantos anos e não morreu ainda, velho? Aê, morreu e a gente já perdeu muita vida. Cara, jogar assim é muito estranho, tá ligado? Tipo, é muito esquisito porque você só tem essa visão aqui reta. Então, sei lá, eu acho que num PvP, isso daqui deve ser muito insano, velho. Eu vou dar um corte até chegar lá na ilha porque, né, não tem necessidade da gente rendar isso aqui tudo, galera. Tranquilo, rapaziada, tamo aqui nos bosses aqui da Big Mom. Vamos ver. Ai, 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 calma, calma que isso aqui realmente vai ser mais difícil agora, galera. Eu acho que o Katakuri nem tem como ganhar dessa... Nossa, eu errei. Eu acho que o Katakuri nem tem como ganhar dessa forma, tá, galera? Dá-lhe, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. É só a gente jogar safe aqui e acertar isso aqui também, que é bem necessário, né? Cara, que a gente consegue aqui tá ganhando, eu acho, hein, galera. Vamos, 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 ó. B, ah, 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 ah. Calma, básico do básico, hein, pois. Básico do básico. Beleza, rugido, tomou o X, eu acho que tomou, vamos acertar o C aqui também. A gente pode sair aqui, ó, e dar o chutão. Não, a gente pode errar também, né? Cara, que isso? Cara, que isso, velho? Isso aqui eu acerto. Ah, não pode tirar assim. Nossa, eu sempre esqueço, galera. Cara, é bem estranho jogar assim, sendo bem sincero. É meio, eu não sei, dá um desconforto visual, cara, jogar dessa maneira. Eu não sei explicar. Vamos usar aqui, ó, o E. Tranquilo, a gente tá pegando fogo, a perninha. Vem, 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 vem. Cara, mano, dá uma aflição, velho. Nossa, eu não tô vendo. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Mano, que isso? Calma, 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 cara. A gente vai morrer no... Cara, a gente vai morrer aqui, não precisa nem ser no Katakuri, velho. Não, calma aí, calma aí que eu não setei de pau aqui não, cara. Beleza? Nossa, será que a gente transformar é melhor? Eu acho que transformar é melhor agora, hein? Agora transforma... Nossa, eu acho que a gente vai morrer, galera. Eu acho que a gente vai morrer, a gente não... Ó, vamos usar o gun aqui. Erramos, 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 tá safe, tá safe. Calma, 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 calma. Ó, cara, que aflição, que aflição... Nossa, velho, meu amor, gente, coro. Ó, eu já vou ter que voltar pra essa ilha, galera. Eu não setei de pau aqui. Tranquilo, rapaziada. Bora cobrar aqui a treta aqui. Agora, agora tu vai. Quero nem saber, toma. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vai, 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 vai. Agora vamos derrotar o Katakuri. Vamos ver como é que vai ser isso daqui, cara. Contra o Katakuri engraçado que quando tu vai dar chan. Olha aqui a perninha. Nossa, calma aí. Mano, e dá muita aflição. Sério, eu fico muito aflito quando eu tô andando, tipo, andando, ó, jogando em primeira pessoa. Porque eu não sei, eu só consigo ter essa visão limitada aqui da frente. E, mano, dá um negócio. Eu não sei explicar, mano. Eu não sei explicar. Não aconselho jogar assim. É meio esquisito. Dá, tipo, um medo, eu diria, de você, tipo, morrer. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. É meio esquisito, cara. Dá-lhe, dá-lhe. Eu vou mandar aí vocês fazerem o teste só pra vocês... Façam um teste, galera. Façam um teste pra vocês darem uma olhada, beleza? Beleza, dá-lhe. Tranquilo. Dá... Ó, beleza, 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 beleza. Vamos nos transformar agora no leopardo aqui. E vamos dar... Vamos rosnar pra ele aqui, rapaziada. Dá-lhe a gun aqui agora na cabeça dele e eu tô parado até agora. Cara, socorro, velho. Mano, que isso, cara? Eu não tô entendendo nada. Eu não sei se eu tô transformado, destransformado. Eu não sei... Ah, deixa eu ver, ó. É, porque eu tô transformado, óbvio, né? Tranquilo. Nossa, tomei o bagulho na minha cara, velho. Que isso, cara? Eu vi a animação pegando... Ai, 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 ó. Ó, 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 ó. Aqui, ó, aqui, ó. Nossa, calma, 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 calma. Pegou. Pegou, transforma. Transforma e ruge. Ruge, 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 ruge. Ah, mano, que isso, cara? Jogar assim é muito... Ah, velho. Vamos, vamos. Agora a gente ganha ele. Vai com pouca vida? Tranquilo, rapaziada. Bora lá, que agora ele tá com pouca vida e a gente ganha. Sem problema. Nossa. E realmente, tá? Se a gente tivesse só nos primeiros bosses, não ia ser difícil. Agora que a gente veio pra cá, tá bem mais difícil. Imagina lutar com, sei lá, mano. Num Kaido, lutar contra um Sia dessa forma aqui, cara. Deve ser muito desconfortável, velho. Deve ser muito, mas muito mesmo, cara. Eu nem me imagino fazendo isso. Mas dá pra fazer, caso vocês queiram ver aí. É isso. Muito obrigado. Se você esteve até aqui. Valeu, fui. Até a próxima e tchau.